A VINGANÇA Se você não consegue lidar com meros guardas de palácio Vai estar preparada para enfrentar a rainha toda poderosa Mas as guardiãs, por outro lado... Eu a segui até a terra para cortar as asas delas, mas... Talvez seu método não tenha sido muito sutil Cortar as asas delas deve ter menos efeito do que dominar os seus espíritos Sim, você deve ir à terra, Miranda Com mais alguém que possa ir disfarçado O monstro de areia Nós não vamos fracassar As moscas só veem a teia quando já é tarde demais Quem de nós cinco pode controlar o fogo Qual é a rainha do ar? E quem de nós inventa mágicas com água? Qual pode a terra controlar? Agora, melhor correr porque estamos unidas! Quintenco é dor, é força, tem de compreender Vamos proteger das trevas, do mal com grande poder Com grande poder Quintenco é dor, é força, tem de compreender E aí, Will, você viu a Alchemy? Ela entrou na sala da Knickerbocker. Se ela não se apressar, vai perder a prova de história. Prova? Ai, não! Você não estudou? Bom, Cornelia, ser uma witch não ajuda na minha média. Ai, a minha mãe vai pirar se eu não passar. Classe, por favor, guardem seus livros. Lembrem-se que qualquer conversa será considerada como... A número 2 está errada. Você escreveu o link ou o errado. Ai, de novo, não. Se eu tivesse as suas notas, ia agradecer pela ajuda. Cala a boca! Você é uma calculadora. Isso é uma prova de história. Quando eu precisar de ajuda, eu... Para a diretoria. Nada de vagabundagem no corredor. Por que está falando comigo? Como está falando comigo? Com licença? Ah, oi? Você está aqui? Não, eu sou nova. Meu nome é Mi... Melinda. Will! Que bom, estou aliviada. Finalmente vão fazer alguma coisa a respeito da Hélio e dos pais dela. Ah, como assim? Faz um tempão que eles se foram e ninguém mais parece preocupado. Então eu convenci a diretora Nickerbocker a chamar a polícia. Ah, bem... É melhor eu ir para a aula. Eles vão me deixar fazer outra prova de história. Maravilha. Maravilha. Entenda, Rainha Elyon, se os Nobairites do Oeste mantiverem seus rebanhos de Hugongs no lado leste da comunidade de Nobairi do Oeste. E os Nobairites do Oeste mantiverem seus rebanhos de Hugongs do lado oeste da comunidade de Nobairi do Oeste. Então será inevitável. Os Hugongs de Nobairi do Oeste vão se misturar com os Hugongs de Nobairi do Oeste. É um caos geográfico com penas. Sempre foi ruim para os negócios tanto para as comunidades de Nobairites do Oeste como de Nobairites do Oeste. Os Nobairites, e é claro que estou falando dos Nobairites do Oeste agora, tinham concordado antes em manterem seu rebanho ao sul da comunidade de Nobairites do Oeste para evitar qualquer confusão. Ah, obrigada. Eu vou pensar melhor nas suas reivindicações. Ai, governar é tão careta. Quer dizer então que não acha fascinante as disputas pelos Hugongs? Dar terra para Blank! Disputa a acabar! Eu resolvi o problema. Em algum lugar entre Nobairi do Oeste e Nobairi do Oeste eu achei a resposta. Eu sinto falta de ser princesa agora que sou rainha. Ah, o que é isso? Cadê o meu príncipe encantado? Eu queria um castelo nas nuvens e ao invés disso eu recebo... O arquiteto real com seus planos para a construção do esgoro. Ah, e a Alckmin me falou que a polícia está procurando a Hélio. Ainda bem que mandaram você para a diretoria, senão a gente não ia saber disso. Para a diretoria? O que você fez? Esse é o problema. Eu não fiz nada. Foi o Semi. É um prazer conhecê-las. Puxa! Nossa! É uma inteligência artificial? Não mais para a inteligência descomunal. Peraí, peraí. Vocês conseguem ouvir ele? É claro! Claro nada! Ninguém mais ouve. Só me ouvem dando bronca nele. Estranho. É muito estranho mesmo. Olá, Will. Seja bem-vindo. Oi, Will. Que bom te ver. Que bom que está em casa. Saudações, senhora Itaúel. Português de um lanche. Posso recomendar frutas frescas? Tudo aqui fala. Tudo que é ligado na força, direta ou alternada. Mas eu acho que só as quartiãs podem ouvir. Legal! É como ter um montão de novos amigos. Esqueceu de me levar para a escola de novo. E se a sua mãe quisesse falar com você? Está mais que uma centena de novos pais. Quando isso começou? Depois que voltamos de Candrakar. O que é assistir? Comédia? Ação? Romance? Puxa vida, isso cansa rapidinho. Quem diria? Então, desplugar não é uma alternativa? Gente, gente. Isso pode esperar. O que a gente vai fazer sobre a Hélio e a polícia? A gente tem mesmo que fazer alguma coisa. Eles nunca vão encontrá-la. Hélio e os Browns estão salvos em Meridian. É melhor evitarem de fazer parte dessa equação. Eu odeio dizer, mas eu concordo com a calculadora. Olá, meninas. Infelizmente, vão ter que ir para casa. Agora. A Will está de castigo. Ah, tudo bem. Tchau, Will. Tchau, Will. A gente se vê amanhã. Tchauzinho, Will. Mãe, que coisa vergonhosa. Não foi mais vergonhosa do que o telefonema que recebi do seu professor. Não acredito que estava colando. Não estava. Não foi o que o Jim, o Sr. Collins, disse. Mack, você não ia entender. Talvez seja porque você não fala comigo. Will, eu sei que está passando por mudanças, mas se não tiver responsabilidade... Isso não é justo! Irmã, vem até aqui, por favor. Tudo bem. Oi, pai. Irmã, por que você não me contou que faz meses que ninguém vê a Elion? Ela é uma de suas melhores amigas. Pai, ela... Que eu saiba estar de férias. É, umas férias muito longas. É, fazendo mergulho em Bora Bora. Quem te disse isso? A, é, a, a Will. Ela te disse mais alguma coisa? Você soube de Elion e da família dela? Receberam cartões? Por que eu sou sempre interrogada? Não podia encher o Chris. Pega o Chris. Chris! Vamos nos falar mais depois. No momento, preciso ter uma palavrinha com o Chris. Será que... Fui eu? Eu posso? Ei, eu estou sem palavras. Alô? Não, desculpe, irmã. A Will não pode falar no telefone esta semana. Isso mesmo. Tchau, tchau. Eu sugiro que a gente... Não! Isso é tudo culpa sua. Não, por favor, eu não falo mais da classe. Eu juro pelos meus circuitos. Ai, tudo bem. Ah, olha, monstro de areia. Acho que achamos a prova de um Chris. Alckmin, você viu a Will? Eles leram os seus direitos? Psh! Will, esses são os detetives Medina e Mectina. Vão fazer algumas perguntas sobre Elion Brown e os pais dela. Sabem onde eles estão? Ah, claro. Todo mundo sabe. Estão numa estação de esquinas Alpes. E quem disse isso a você? A Cornélia? Bem, a Haylin disse que os Browns estavam na Austrália, no meio do deserto. Não dá nem pra ligar. A Irma disse que estão tomando sol no Havaí. Bora, bora. Com certeza, bora, bora. Ah, podia repetir a pergunta? É óbvio que estão escondendo alguma coisa. Ou talvez não saibam de nada e estejam apenas repetindo os boatos. Com licença. Vocês são da polícia? Somos. Você quem é? Melinda, sabe, eu quero ajudar vocês, mas eu estou com muito medo. Não se preocupe, está segura conosco. São aquelas cinco garotas malvadas. Elas fingiram ser amigas de Elion, mas na verdade elas odiavam. Da última vez que eu vi Elion, estavam levando ela pra casa. Disseram que tinha uma surpresa pra ela, no porão dela. Sei que precisa ir pra aula, mas eu agradeço por nos contar isso. Ainda acha que é só um boato? Vou falar com Irma esta noite. Ver se ela se lembra de mais alguma coisa. Então, vamos arrumar um mandado de busca pra aquele porão. Calcule a raiz quadrada de quatro mil e noventa e seis? Cara, eu queria uma calculadora falante. Oi, pai, eu estava... Isso mesmo. Eu sei que quer proteger suas amigas, Irma. Mas não precisa mentir pra mim. Eu não estou mentindo. Peraí, pai, está me tratando como uma criminosa sem razão. Você quer razões? Você está estranha há meses. Desaparece o tempo todo. E depois do que a Melinda disse... Quem é, Melinda? Deixa pra lá. Tem que responder as minhas perguntas agora. Cadê o encanador? Ainda bem que vocês apareceram, meu pai. Começou a interrogar você? É, como você sabia? Parani virou vidente. Consegue se ligar nos nossos cérebros e transmitir nossos pensamentos pras outras. Sou uma estação de rádio ambulante. Pena que isso funciona com vocês. E pena que não estava funcionando hoje de manhã. Podíamos ter usado isso e contar a mesma história. Ah, não. Você não transmitiu que eu era fim do Andrew. Ah, não, mas você acabou de fazer... Não esquece isso. Olha só o que eu posso fazer. Eu sou como o ar. Ninguém pode me ver. A menos que eu queira. O que aconteceu com os nossos poderes? Estão muito mais fortes. Se liga, eu acabei de inundar a minha casa sem querer. Nem me fala. Meus poderes piraram desde Kandrakar. Kandrakar, é isso? Conservação de energia. Definição para os burros, por favor. Quando estivemos em Kandrakar, o conselho baixou o véu. Toda energia mística que era usada para mantê-lo tinha que ir para algum lugar. Então ela fluiu de volta para o coração de Kandrakar e para as nossas auras. Foi por isso que eu me tornei a melhor amiga de tudo que é aparelho. E por que meu pai virou meu escravo mental ontem? E por que os meus poderes piraram de vez? É! A gente até achou que você estava ficando louco. Bom, meu pai vai procurar por mim logo. Temos que descobrir quem é essa tal de Melinda. Eu me encontrei com ela. É uma garota nova. Ela apareceu legal. Então por que está tentando armar para a gente? Ups, desculpa. Ouviu isso? Está oca. E não combina com as outras paredes. Eu acho que é nova. Precisamos de equipamento para derrubar. Precisamos descobrir o que aquelas garotas sabem. Acredito que as autoridades da Terra suspeitem que as guardiãs cometeram um crime que não houve. E isso deve confirmar tudo. Eu não sei como fez isso. Eu não sei por que fez isso. Eu não sei quando fez isso. Mas eu sei que esqueceu de fazer quando se livrou da sua parede falsa. Como é que é? Como pegou minha calculadora? Estivemos na casa dos Browns. Sabemos que está escondendo alguma coisa. É, e eu estou pronta para confessar. Mas podia me dar um pouco de água? Deixa a bolsa aí. Ainda bem que eu tenho a água. Guardiãs! Ah, é... Eu! Unidas! Temos que correr antes que os tirantes descubram que eu fugi. Não deviam estar aqui. A minha mãe vai chegar em casa daqui a pouco. E ela é juíza. Não se preocupem. Tenho o celular da Will na descagem direto. Ela vai ficar assim para sempre. Alô? Estou com o Will na linha 1. Will Vendon, você perdeu o direito de falar no telefone, mocinha. É uma emergência. Ed, coloca o ceminalinha. Will, cuidado. Estou pensando armar para você. É lá, nasce. Uma coisa de areia enorme. E uma garota, bem linda. Eles me raptaram e me deixaram por tirantes acharem. Ah, essa coisa parece ser um monstro de areia. E se a garota nova está com ele? Aposto minha amizada que a Melinda é a Miranda. Temos que deter-los. Ups, poderes mais fortes. Esqueci. Será que o plano da Will vai funcionar? Só temos um jeito de descobrir. Que bom que vocês vieram brincar comigo. É difícil fazer amizades quando você é nova na cidade. Sabíamos que vocês viriam. Os criminosos sempre voltam à cena do crime. Não é melhor a gente fazer isso lá dentro? É que alguém pode ver a gente... Revelar suas identidades e destruir suas vidas para sempre? Maravilha! É melhor acabar logo com isso. Não, para! Ai, é só não esperar. Eu só disse que eu odeio aranhas. Muito bem, mocinha. Chega de brincadeira. Onde a Will está? Ou prefere falar na delegacia? Mactina. Tem uma reclamação dos vizinhos dos Brown. Confusão no quintal. Deixa com a gente. Mas eu tenho uma informação. É, a gente conversa no caminho. Ai, essa não. Essa é. Ai, poxa. E eu que queria ficar fria. Não está acontecendo nada na casa dos Browns. Não está acontecendo nada na casa dos Browns. Está acontecendo algo nos Browns. Rosamento de garras, infestada de aranas. Logo vamos saber. Se não dá para ficar fria, bota fogo. Um pilar de fogo não é só quente. Ele é bíblico. Será que alguém pode me ajudar, por favor? Fogo! Fica parado. Ah, deixa pra lá. Eu tenho esse. Ai, ideia legal, né? Ele também achou. Ema, fique no carro. Chega de voar. Eu espero que a Will tenha tido tempo. Temos que ir para o aeroporto. Para o aeroporto. O aeroporto. É, vamos para o aeroporto. Estava pensando nisso. Grandmates pensam mesmo. Feche nos olhos. Eu preciso de ar. Está funcionando. Continua. Já era, falta um. Hei, vem atrás de você. Ainda temos que derrotar o monstro de areia. Entendo. Quem sabe se a gente prender ele debaixo da terra antes. Obrigada. Mas acontece que não fui eu. Mas isso significa... Que eu também tenho novos poderes. Bela cinésia. Que incrível. Bela vitória, guardiãs. Vão poder seguir a Bardela nas celas da prisão. Me fala de novo o que a gente veio fazer no aeroporto. Olha, é ela. Agora chega. Você vem com a gente. Pelo menos sabem do que estão me acusando. Ah, ela fugiu de casa quando estávamos tentando interrogá-la? Isso mesmo. Will, Irma. Elion. Mas ela está aqui? Nossa, Elion. Ai, você não faz ideia da falta que você fez por aqui. Que bom que vocês vieram me buscar. Me permita apresentar o meu primo Caleb. E o meu novo cachorrinho. Cachorrinho. Hum, Blanky ter que latir. Au, au, au. Desculpe, meninas. Tudo isso foi um grande mal entendido. Que perda de tempo. Ah, veja pelo lado bom, Mac. A família estava sumida e a encontramos. Então Will e eu convencemos a todos, quer dizer, os Browns, de que eu precisava terminar o ano escolar. Eu vou ir e voltar todo dia à Meridian. E eu também. Me matriculei para garantir a segurança da Elion. Mas as aulas não vão ser chatas para a rainha do castelo? Prefiro muito mais livros de escola do que projetos de esgoto. Elion! Você voltou! Ai, eu estava tão preocupada com você. Ah, desculpa, Alckmin. Minha viagem demorou mais do que eu pensava. Mas você precisa ouvir as minhas histórias. O que foi que eu fiz agora? Roubei o último sorvete que tinha? Eu acho que mereço isso. Desculpe por ter sido tão severo com você. Bom, tudo bem. Eu tenho sido meio estranho ultimamente. Eu sei lá, pode ser que eu esteja crescendo. Bem, tenho muito orgulho do que você está se tornando. Sinto muito, senhor. Mas recebi o boletim da minha filha hoje e as notas dela não estão melhorando. Tenho que cuidar do bem-estar dela. Ela não se adaptou em Hatterfield. Gostaria de pedir transferência para fora da cidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Gostaria de pedir transferência para fora da cidade.